A paz no mundo começa em mim Se eu tenho amor, com certeza sou feliz Se eu faço bem ao meu irmão Tenho a grandeza dentro do meu coração Chegou a hora da gente construir a paz Ninguém suporta mais o desamor Paz pela paz pelas crianças Pelas florestas pela coragem de mudar Paz pela paz, pela justiça A liberdade pela beleza de te amar A paz no mundo começa em mim Se eu tenho amor, com certeza sou feliz Se eu faço bem ao meu irmão Tenho a grandeza dentro do meu coração Chegou a hora da gente construir a paz Ninguém suporta mais o desamor Paz pela paz pelas crianças Paz pela paz 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 acho que você estava falando de tipo, e por que a gente está aqui por que escolheu esse tema por esse momento é, bom, mas o momento está todo mundo sabendo, está na mídia, está todo mundo ligado, mas a gente quer não falar disso hoje a gente quer falar de como fazer diferente disso que está sendo dado para nós, que está sendo empolhado através da comunicação da mídia e todo mundo aceitou esse tema então eu abro para a gente conversar eu acho que essa lista é sempre a primeira que a gente pula dentro talvez fazer diferente mas talvez também, Chico, se preparar para os próximos meses, porque isso a gente está vendo que é uma crescente a gente vai lidar com mais violência, até depois temos as nossas eleições mais violência, a gente está sendo uma crescente de lidar com conflitos de todos os tipos e eu acho que a gente tem que se preparar melhor para lidar com isso e menos entrar nas ondas todas que vêm e lembrar disso que está na música da Adri que ser humano é esse que está vivendo isso não se deixar só ser onda no meio disso tudo de revoltas de conflitos mas olhar no meio de tudo isso tem um ser humano ali fazendo as coisas tem um ser humano sentindo a vida e eu acho que a gente se preparar um pouquinho para isso de um outro lugar se preparar para não adoecer porque ao mesmo tempo que a gente vai vendo isso os índices de depressão de ansiedade só aumentam na pandemia foi aumentando e agora a pandemia está recuando mas continua aumentando porque agora a gente tem outros cenários muito duros também não que não tinham antes mas continua acentuando 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 e cadê esse ser humano que está vivendo eu acho que o que a gente vê fora nos serve para olhar dentro então esse desentendimento essa dificuldade de acordo de se enxergar como ser humano e de enxergar o outro como ser do mesmo planeta da mesma experiência né de vida isso onde isso está em mim usar isso como uma estão te chamando para refletir porque se a paz no mundo começa em mim eu vou usar essa informação para buscar em mim onde é que eu estou nessa discordância nessa nessa guerra comigo mesmo ou com alguém muito próximo e às vezes eu acho até que a gente tem soluções para a guerra a gente tem soluções para a eleição mas tem dificuldade de olhar e tentar resolver para o filho para o marido para a irmã né para aquela amiga que está ali convivendo com a gente todo dia e é isso que a gente tem que ver porque é isso que se cresce vira guerra né então essas guerrinhas ali da nossa vida são elas que a gente tem que curar porque elas elas que vão ser a nossa cura é ela e a paz começando se a paz começa em mim a paz começa em você e você e no Chico a paz está crescendo no mundo então também nesse livro do Marshall Rosenberg tem um ele fala de uma prisioneira de campo de concentração que ela sobreviveu e ela teve uma atitude diferenciada apesar da diversidade terrível né que é ser um prisioneiro no campo de concentração os traumas supostos traumas que ela deveria ter ela explicou como que ela lidava com isso quando ela era maltratada ela sempre via no outro um ser humano que estava sofrendo ela não se identificava com a violência ela ela se identificava com a compaixão essa pessoa está sofrendo porque provavelmente foi maltratada pelos pais porque ela teve uma infância terrível porque ela sofreu bullying qualquer coisa mas ela não se identificava com a violência ela tinha uma atitude compassiva porque a vontade dela era de perguntar para a pessoa o que está acontecendo ela queria perguntar isso para a pessoa olha que bonito gente porque assim hoje a gente pode falar sem está todo mundo sofrendo a gente está a gente globalmente a gente está vivendo dois anos de pandemia então a gente está como é um luto coletivo todo mundo está frágil todo mundo perdeu ou se não perdeu alguém com muita sorte perdeu a vida como ela era perdeu um emprego perdeu alguma coisa sabe tem uma angústia tem uma expectativa de voltar uma vida normal aquele o normal que não existe esse normal não existe mais é uma nova vida então já parte do princípio que está todo mundo fragilizado então é isso mesmo a compaixão é isso é entender que o outro está em sofrimento seja um sofrimento real agora momentâneo ou de uma história de vida de uma criação de um abuso de alguma coisa assim então se eu parto desse lugar eu já vou esse é o olhar compassivo eu vejo que tem um sofrimento eu não viro as costas para ele e eu não tento resolver da minha da minha forma porque também muitas vezes a gente atropela o sofrimento falando Adriana precisa disso ela está sofrendo eu acho que ela está sofrendo por isso por isso por isso então eu vou fazer isso por ela não eu a compaixão mate e de tudo isso acho que a comunicação violenta vem eu não sou especialista em comunicação não violenta ninguém é então acho que é importante a gente pontuar isso a gente entende um pouquinho mas a gente está falando sobre uma comunicação que constrói relações e partindo desse ponto a gente tem tem o primeiro ponto que é assim autoconhecimento eu acho porque assim quando você falou parte de mim a paz de mim para o outro então assim o que que a Thalita está me irritando então não é sobre ela é sobre mim por que que está me irritando é isso aí às vezes não é sobre algo que aconteceu às vezes explode num momento mas tem alguma coisa que está me incomodando então na verdade eu tenho um pedido a ser feito então isso eu aprendi com a Cris teófalo uma amiga minha que eu amo que ela manja depois eu vou ler um negócio que acho que são quatro pontos que você tem que olhar que é para chegar nesse pedido nesse pedido e eu aprendi com a Cris que ela é um baita especialista em comunicação não violenta e tudo mais é um pedido e às vezes é difícil saber assim o que que eu quero pedir para essa pessoa para que ela não aperte esse botão em mim porque é um botão da violência é um botão às vezes essa violência vem porque a gente está cansado a gente está cansado está todo mundo exausto com tudo isso que está acontecendo está muito cansado então às vezes assim por que eu estou tão irritado meu limite está irritado o outro ponto é escuta que eu estou falando e vocês estão ouvindo eles não estão querendo não, mas não é isso vou querer cortar então você escuta e fala que interessante eu penso diferente porque sempre isso é tanto acho que eu gosto até assim a gente está em quatro olhando para essa mesa cada um está olhando de uma perspectiva a mesa continua sendo mesa mas eu vejo ela daqui você vê daqui você vê daqui ela vem dali eu vejo do celular eu vejo do celular quantas perspectivas sobre a mesma coisa e ela continua sendo é o que é então eu acho que a comunicação parte disso e eu acho que também um pouco que eu aprendi com a Cris é da comunicação quando a gente fala comunicação não violenta também não é sobre assim do ser fofinho não é sobre estabelecer limite até aqui eu posso eu preciso que você faça isso para que isso isso me machuca isso aperta uma ferida minha então eu preciso isso só vai até aqui isso não vai acontecer mais então também tem isso de você por isso que eu acho que vota tudo para a gente como é a paz parte de mim de eu me entender para eu saber quais são as minhas dores quais são os meus desafios e quais são os meus pedidos quais são os meus desejos do autoconhecimento você falou que é a questão da sombra que é por que que eu estou isso no outro me deixa tão incomodada que é o espelho que é uma forma mais suave porque a gente não consegue olhar para uma coisa muito ruim porque a gente tem um monte de isso é feio isso é aquilo super ego isso eu não posso sentir aí como Deus é maravilhoso nos deu esse presente ele deu o outro de presente para a gente poder olhar nos deu o outro de presente porque todos temos tudo então ter essa a humildade eu acho que é um exercício de humildade assim você conseguir olhar para o outro e ver não isso está me irritando então olha para mim porque não se trata do outro se trata da gente e quando você começa a ver o que é de você e você começa a conversar com você sobre isso seu pai interno sua mãe interna você começa a se aconselhar estabelecer caminhos você melhora a sua relação com o outro porque ele não te incomoda mais porque é você foi o caso da moça que você falou que passou em campo de concentração e tudo acabou aquilo e ela conseguiu elaborar de tal forma as coisas dentro já lá ela vivenciava isso de tal forma as coisas dentro dela que quando acontecia uma agressão ela não pensava nela na dor dela aquilo não acontecia mas ela já estava resolvida ela pensava na dor do outro por que ele está agindo assim e também nisso só somando nisso quando você fala pensar a guerra pensar o grande filosofar que é fácil sobre como resolver a guerra mas fica no desafio no pequeno que é tipo a relação com o marido com a mulher com o filho é aí que começa mas sabe que eu acho que tem uma coisa que é muito forte é a projeção porque fala assim a expectativa que eu tenho do meu marido é que ele seja assim então a gente projeta um desejo de um papel social porque isso é tudo papel social o filho o papel social ele está atuando como filho ele está atuando como tipo assim e o meu filho eu sempre imaginei que ele ia ser desta forma eu quero que ele seja assim meu sobrinho minha mãe meu pai meu marido então você projeta uma coisa que você quer então você não está olhando para o outro é do jeito que você quer que ele seja e da mesma forma aquela pessoa está olhando com você a partir da expectativa que ela tem e não a partir do olhar de verdade com a lente limpinha e falar quem é você não tipo assim você não é o que eu quero que você seja e que raiva que não é constrói às vezes uma expectativa imensa e quando vai caindo na real e vê que não é aquilo ainda fica bravo com o outro você cria expectativa e tem raiva do outro que não atendeu aquela expectativa e é isso é bem louco mas isso é o nosso comportamento sempre um tiquinho de cada coisa ou mais ou menos a gente tem e tem que ir trabalhando e também acho que assim dentro disso que está lá nesses passos da comunicação não violenta esse lugar de primeiro lugar a observação que é essa observação sem julgamento porque até a gente mesmo quando a gente vai se observar eu vejo por mim posso falar desse lugar mas a gente também não quer também ser ninguém quer ser egoísta ninguém quer ser mesquinho ninguém quer ser medíocre então quando a gente se observa a gente já vai justificando a nossa própria observação então quando a gente vai chegando à conclusão por que isso está me afetando e aí a palavra final puxa eu sou egoísta estou sendo egoísta puxa eu estou sendo ciumento mas você não quer chegar nessa conclusão normalmente a gente não se autodenomina assim é uma conclusão sobre si mesmo forte então a gente já vai justificando esse afeto então puxa aquela pessoa aquela pessoa às vezes eu escuto muito aqui aquela pessoa não presta é muito fácil falar isso não presta não presta pra quê? o que você está querendo da pessoa? pra que ela vai prestar? eu acho que é uma palavra forte um ser humano prestar pra alguma coisa ser usado pra alguma coisa e a gente também quando a gente está observando assim se observando estamos numa conversa a gente está se observando o que eu quero? eu quero falar eu quero escutar eu quero dizer aquilo como eu estou na conversa ah puxa fulano está falando ciclano está falando às vezes a gente já está julgando na conversa tudo não sei se sente assim está vendo fulano está falando muitas coisas eu só estou esperando a brecha do respiro agora eu vou falar agora eu vou falar e falo a minha opinião porque daí vira uma disputa de quem está certo isso e eu acho que muita das dificuldades de entendimento é esse comportamento na fala do outro você não está ouvindo você está aqui pensando no que você vai falar então você não está nem ouvindo você não está em paz então olhar para si e perceber nossa eu faço isso então eu vou começar a observar e tentar ir diminuindo isso para poder ouvir o outro e pensar tirar conclusões melhores somar com a minha opinião com a minha ideia mas isso é muito eu observo isso em mim muitas vezes a coisa da ansiedade o que eu vou falar o que eu vou responder e outra coisa que eu aprendi com a Cris essa é a minha amiga ela fala assim que conversar é convidar o outro para dançar é convidar o outro para dançar então é meio isso quando você vai ter uma conversa você fala assim eu estou precisando falar sobre esse assunto é uma boa hora ou então eu queria falar com você sobre este assunto a gente está falando obviamente não é se você precisa comprar arroz ou feijão na lista do seu mercado mas uma conversa que é importante eu preciso conversar com você para mim é importante falar sobre isso que está acontecendo é uma boa hora que horas a gente pode marcar de conversar sobre este assunto para mim é importante então essa é a primeira coisa convidar para dançar então você estabeleceu o convite que precisa de vocês dois e que os dois tem que participar e daí você vai falar muito mais acho que isso vem também a essência da comunicação não violência de qualquer comunicação é falar sobre o que você sente não é assim porque você quando você não é assim quando eu me sinto intimidado eu me sinto desrespeitado eu me sinto e a gente é muito pobre em sentimentos a gente só sabe bravo chateado triste e feliz culpado com raiva mas é pouquinho então assim eu me sinto o que eu me sinto então achar o que você sente então por isso que é sobre eu sempre eu me sinto de tal forma quando você faz isso 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 tem a ver comigo mas quando você faz me aperta este botão isso é um passo importantíssimo pra essa dança pra essa dança então o outro tem que estar disposto a ouvir então eu não posso falar isso pro Chico falar Chico eu me sinto chateado quando você me liga ah tom mas também tipo não é escuta pisou no pé não escutar entendeu tem a ver comigo quando você faz isso acontece isso e é bem isso eu adoro essa metáfora de pisar no pé porque você fala assim Chico você pisou no pé você vai falar puta desculpa não queria ter pisado então mas pisou então então quando a gente está falando assim eu me sinto chateado eu me sinto só que eu estou falando você está pisando no meu pé daí você fala desculpa então da próxima vez fica atento então daí tem um pedido então é o que eu estou sentindo eu sinto isso quando você faz isso ou eu estou sentindo desta forma com isso que a gente não está conversando o que eu preciso o meu pedido é eu tenho esse pedido Tom o que você está falando é exatamente o que tem no primeiro capítulo disso aqui porque eu aprendi com a crise são quatro pontos eu vou colocar na descrição do vídeo depois porque é uma ferramentazinha que a gente tem pode usar não é observação aí tem essa parte de ter clareza de sentimentos de ter essa disponibilidade de escuta para daí declarar exato você tem que dizer o que você está sentindo exato quando você faz isso eu sinto aquilo mas o mais importante o que o Tom está trazendo o que o Tom está trazendo que é importante também Chico é isso não adianta a gente expor o sentimento num momento inapropriado assim e sem alguém disposto a escutar porque senão você se prepara todo eu vou ter uma conversa difícil o Tom está assim assim com o braço cruzado fala estou aqui para ouvir a conversa difícil eu fiz o convite e a pessoa tem que aceitar a pessoa tem que aceitar se ela não aceitar a imagem de um salão de dança onde você vai e convida uma pessoa você só vai começar a dança se ela aceitar e levantar porque daí sim é o caminho para que uma solução apareça porque quando eu chamei para dançar você fala tá bom daí você está me ouvindo então pensa que é uma dança daí eu falei o que eu sinto quando tal coisa você acontece o que eu preciso é isso daí a outra pessoa vai falar sobre isso vai falar sobre esses quando nessa situação o meu o que eu sinto é o contrário eu sinto isso 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 e aí você também está disposto a ouvir daí você tem que ouvir tem que estar disposto a ouvir então seja aquela pessoa que primeiro quer receber eu vai falar eu por exemplo eu acabei de falar sobre isso a pessoa vai falar assim nossa eu estou surpreso não imaginava que isso ia acontecer então ela também como ela está se sentindo naquele momento quando isso acontece na verdade a minha intenção é essa essa mas eu estou entendendo o que você está pedindo porque a minha intenção apesar de querer te proteger você está se sentindo sufocado entendeu a intenção é uma coisa só que chega para a pessoa de outro jeito porque são duas pessoas então daí vai no acordo então é isso então pode ser que uma pessoa fala assim ah então isso na verdade não é um ato de me cercar ou de não sei o que é um ato de cuidado ah então então faz sentido então está tudo bem pode ser que se resolva ali ou pode ser que eles acham uma outra solução para ir acertando os passos da dança legal olha aqui ninguém é especialista mas todos temos vivência e todos estamos sintonizados com essa comunicação não violenta acho que por isso que nós aceitamos esse tema e aí como você falou de dança o que nós quatro fazemos aqui é essa dança porque nós colocamos o convite no nosso grupo nós temos um grupo e aí a gente vai sentindo o outro e aí a gente se expressa fala assim olha para mim é melhor isso melhor aquilo até que no fim tem o pedido que horas vai ser vamos fazer eu acho que essa premissa de base é o respeito também trazendo do outro lado às vezes a pessoa não está eu aprendi com a médica acho que uma vez eu falei isso aqui porque pelo menos para mim é um ensinamento de uma amiga que me toca muito eu uso para a minha vida muito que ela fala é uma médica que eu considero um ser humano muito sensível não expressa muito que não é o meu caso acho que por isso que eu admiro ela ela é mais de poucas palavras porém justamente por poucas e precisas palavras e aí ela fala olha Treita eu sou médica então para mim é mais fácil ser assim mas ela falou o que acontece essa é a capacidade que o médico tem de observar o que o paciente está falando e o que o corpo dele está expressando o que os sintomas estão expressando e tem muito pouco tempo no SUS para isso tem 20 minutos então se apura os sentimentos apura o olhar a expressão corporal olhar tudo e aí você vai percebendo qual é o momento por exemplo tem coisas dentro de uma doença ou de sintomas que a gente não fala porque você vê que a pessoa não tem condições de lidar com aquilo então você fala menos então depende muito com quem você está lidando e o momento então isso eu observei assim às vezes eu quero muito resolver um assunto com alguém que está me incomodando está me irritando sim mas não é o momento a pessoa não está afim de ouvir ou para ela não tem nada para resolver está tudo certo e não adianta eu falar senta aqui você tem que aí a compaixão inversa assim você fala cara está me incomodando está me irritando muito esse assunto mas a pessoa não está pronta para resolver isso comigo então eu vou assim deixar esse assunto um pouco stand by porque o momento de resolver algo ele parece assim que ele está todo mundo preparado para ele naturalmente assim né a gente vai forçando às vezes eu já tive briga com amiga assim que você quer resolver você está com raiva que você quer resolver e a pessoa também está com raiva com você e no fundo ela também quer resolver mas está todo mundo tão inflamado que ninguém vai resolver nada naquele momento né e aí às vezes precisa uma diluição dos sentimentos de impressões né teve uma pessoa uma vez que a gente brigou a gente se estranhou meses assim aí depois de um ano eu peguei do nada assim eu já tinha esquecido porque é legal quando você começa a esquecer da pessoa do nada eu liguei para ela falei olha eu vou fazer meu aniversário você quer ir a gente não voltou lavando roupa eu quero apareceu com um raminho de lavandas de coisas assim a gente não falou mas a gente aí depois de um ano dessa cena a gente tomando vinho juntas ela falou poxa foi muito difícil para mim eu falei para mim também foi muito difícil essa foi a nossa solução cada um trabalhou no seu canto esperaram um ano mas foi é o tempo de cada um é o tempo de cada um são tempos é o tempo que você estava falando ontem na outra conversa que a gente gravou do tempo cronológico que é o tempo concreto um ano dois anos três meses e o tempo do tempo o kairos kairos o tempo oportuno e daí é isso e eu vivi uma vez com um amigo um grande amigo também amigo, amigo, amigão a gente virou sócio daí foi foi a coisa foi a gente não conseguiu conversar era acusação atrás de acusação 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 um outro um outro até que a gente rompeu brigou a sociedade e rompeu a amizade tipo não quero mais olhar para tocar foi horrível eu fiquei mal foi um luto de um luto eu sei que ele também porque a gente é muito importante um para o outro a gente ficou acho que uns dois, três anos sem saber daí eu ia fazer quarenta anos e eu falei quem são as pessoas que eu quero? eu quero o Ítalo acabou, né? é, mas é verdade daí eu liguei assim, tipo amigo acabou, né? claro que acabou, né? minha festa de aniversário eu sei você vê aí, né? vou, claro chegou, puta que alegria sabe que a gente errou os dois erraram falamos uma coisa que a gente não devia falar e foi e a gente voltou a ser muito amigo mas então não teve a conversa porque a gente estava mas eu tive uma situação recente com uma pessoa que eu conheci nova aqui até, inclusive e tivemos uma rusga uma coisa deu uma uma coisa mal entendimento pegou no dia errado e daí e eu falei depois passou eu falei eu convidei para dançar vamos conversar a gente precisa conversar está ruim isso aqui está mal resolvido vamos conversar é importante para mim eu fiquei, juro me fiquei abalado ainda mais como a gente está aqui muito sensível nesses dois anos qualquer coisinha eu fiquei muito mal e eu convidei para dançar vamos conversar e eu falei a sua amizade é muito importante para mim a nossa amizade como comunidade aqui é importante então assim é uma coisa que eu quero resolver ah não imagina já passou não precisa eu preciso conversar mas era assim imagina passou mas não passou não passou está fugindo eu convidei e foram vários convites eu convidei e eu falava não está querendo daí dava um tempo vamos não acabou não pode ser que um dia volte mas não então também é isso entender também que tem ainda mais eu que eu sei e tem coisas que acabam é impermanência é a finitude tem coisas que morrem o tempo porque algumas coisas num determinado espaço ali elas não acontecem não está rolando ali isso porque tem muita dor porque tem muita mágoa eu e o Chico já fizemos uma separação de três meses acho nunca alcurei o tempo no momento você acha que tem todos os motivos que aquilo não o tempo vai diluindo a coisa de tal forma que tudo que era pesado vai perdendo o sentido diante da falta daquilo que era bom e aquilo vai ficando tão pequenininho e a vontade de ter de novo que era bom vai ficando tão grande então é a cura do tempo porque aí se você tiver um mínimo de coragem de dar o primeiro passo de chamar para dançar de novo a coisa volta a acontecer então esse tempo é uma coisa importante da gente se respeitar no outro né porque é sempre nas relações então não adianta ah meu tempo está ótimo já deu tempo eu quero não são relações então tem que acreditar nesse tempo e seguir a vida confiando eu preciso falar uma coisa importante porque eu acho que eu preciso fazer um elogio público para você porque você tem a capacidade de observar você tem a coragem de expressar e expressar de uma maneira amorosa e clara para as pessoas que eu não tenho então eu preciso deixar público isso agora eu estou falando porque eu sei que é importante para ela escutar isso aqui então eu estou fazendo bem público mas tem isso também entender isso isso é um pedido dela fala assim eu preciso que você reconheça isso isso e isso e você ouviu ela e daí você falou aqui ué mas é isso e daí você ouviu você ouviu e você falou assim ah ela me fez um pedido e agora é a hora de eu cumprir esse pedido e falar olha eu queria te fazer isso te reconhecer isso e isso e isso então é isso exatamente essa dança eu tenho um lado muito de professora assim de muitos anos de professora e que é uma coisa minha também que é tudo bem você falar para uma pessoa olha isso não foi tão legal não sei o que mas nunca se esqueça de falar para ela tudo que é muito legal porque a pessoa se fortalece para estar bem segura para a hora que você fala olha isso não rolou não foi legal mas ela está tão fortalecida a autoestima está tão bem que ela aprende a aceitar essas coisas se a gente trabalha com criança e eu acho isso muito importante então é uma coisa assim que numa relação eu lembro isso olha isso é importante e quando a gente está nesses lugares que está com raiva está sofrendo então a briga na verdade a gente vira uma criança de sete anos três anos é isso é que a nossa criança então é igual a gente vira ela assume o papel total é criança ferida que não existe em cada um de nós mas você sabe isso que a Adri está falando também às vezes assim que nem nas vagas de trabalho aqui em São Francisco o principal problema que eu vejo em especial as vagas mais furais mas assim em total na verdade não só aqui eu estou falando aqui porque ultimamente é o que está mais mais vivo aqui mas esse lugar da comunicação então por exemplo o que você vê que está acontecendo de briga às vezes assim chega para mim as brigas de um lado de outro de quem está contratando e de quem está contratado ele não me reconhece e aí eu falo assim olha primeira coisa quando você vai corrigir um erro primeiro você reconhece tudo de bom que a pessoa está fazendo porque aí o erro ela sabe que é mais justo quando a gente começa uma conversa pelo erro quem está ouvindo já fala você não me vê você não me enxerga você é injusto o que é justiça? a justiça é você conseguir colocar os dois lados falar olha eu te enxergo no teu lado bom mas eu também estou te enxergando no teu lado ruim esse lado ruim está prejudicando mas quando você enxerga o lado bom é diferente a forma que você escuta o lado ruim é bem diferente você escutar depois que você escutou o seu lado bom puxa ela está enxergando que eu roloço que eu deixo isso arrumadinho que eu faço isso legal isso no relacionamento puxa eu reconheço quando o Chico preparou o café fez tal coisa eu reconheço tudo isso de você estou chutando eu nunca preparo o equipamento de filmar mas se a gente não reconhece o lado bom de alguém por isso que às vezes a gente tem essa sensação de não ser ouvido de não ser olhado pelo outro de uma forma integral e às vezes a grande maioria das brigas é essa falta de olhar integral então só aponta o erro que nem e é briga da família assim relação ao pai e filho e muitas vezes você só fica no ponto ruim senão não gera equilíbrio e muitas vezes a gente não consegue reconhecer exatamente o que aconteceu para me colocar naquele lugar de pequenas coisas às vezes eu me percebo de repente eu estou bem de repente eu estou irritado para caramba ou eu estou com o que aconteceu porque às vezes são coisas sutis que acontecem te muda o estado emocional e daí o que eu tenho tentado fazer peraí o que foi putz foi aquele meio que na hora eu não percebi mas me pegou ou foi e o Chico ficou de me ligar e não marcamos e ele desmarcou alguma coisa que aconteceu não negue para sério e daí são coisinhas que te colocam naquele estado mental e de repente você está naquele estado emocional e não sabe porquê e daí a outra pessoa chega do nada e você ela leva sem saber porque também você está num lugar então também tem que reconhecer isso de você você fala puta eu errei então tudo é autoconhecimento tudo é autoconhecimento eu acho que a gente não pode perder a noção de que é todo mundo ser humano que está todo mundo no mesmo barco cheio de assustadoria quando a gente pensa em erros em fragilidades em medos enfim eu tive uma situação muito recente com a filha que eu adoro amo e a gente sempre teve uma relação muito especial assim de cuidado e tudo aí teve um determinado momento que a gente se desentendeu e eu fiquei muito magoada não tudo bem já passou perdoei mas aquilo estava me doendo e eu não conseguia nem explicar para mim porque que doía tanto e a gente não teve uma conversa muito profunda no momento aí depois acho que um mês eu conversei mais de mês mais de mês a gente sentou para conversar e aí na conversa é que a gente foi descobrindo o que que tinha acontecido porque assim eu falo para ela eu não esperava isso porque eu tenho tanto orgulho de você eu te acho tão maravilhosa eu te acho uma mulher sensacional mas eu perceava papá eu imaginei e neguei a ela a possibilidade de ser humana e ela fala para mim mãe eu sou um ser humano eu falo e eu vou falhar outras vezes e eu falei meu Deus do céu a gente não percebe que faz isso se coloca a pessoa naquele lugar não percebe a projeção não percebe a minha filha é a sua perfeita exatamente então é muito importante que a gente olhe para todo mundo como ser capaz de fazer bem fazer mal chorar sorrir transar sentir prazer sentir mal estar sentir dor de barriga enfim ser mal ser mal ter uma reação egoísta porque é assim porque a gente é assim eu sou assim eu não posso negar o outro porque isso está em mim como ser humano são coisas que eu preciso trabalhar mas eu preciso trabalhar agora eu descobri que eu sou assim então eu não sou mais porque eu já descobri que eu sou não é o começo de uma caminhada que não vai acabar nessa vida mas aí quando você descobre você começa também a colocar os limites saber até onde você pode ir por exemplo eu tenho um amigo de uma turma um super amigo divertidíssimo e tudo mais mas eu descobri depois de ter vivido várias coisas que ele tem o talento de me tirar o pior porque tem tudo isso que a gente está falando aqui é mas é de eu reconhecer mas não é apontar numa conversa é de apertar os botões e que daí tira essa pessoa todos ele dispara tudo de raiva de brigadinho porque da forma como ele faz as coisas ele sempre fala com muita verdade gritando e isso vai me tirando do lugar então a gente já brigou várias vezes mas aí eu vi eu falei assim ele tem o dom de tirar o meu pior pra fora e não é que ele não existe ele está aqui a gente tem tudo aqui alguns só que alguns já estão bastante domesticadinhos que eu falo oi bom dia está aqui o outro está aqui o outro são mais que ainda estão trabalhando mas eles estão aqui pode parecer que a gente é super iluminado a gente é cheio das falhas é cheio de tudo isso mas daí qual é o meu o que eu tenho feito evitar dessa pessoa é evitado e quando eu vou encontrar eu já sei quando eu sinto que está começando tipo não vai me pegar então eu já vou preparado aquela pessoa vai disparar isso esses gatilhos ela vai apertar esses botões então eu preciso de mais distância e quando eu vou encontrar eu já vou atento eu vou alerta pra você ficar pra não cair em armadilha porque se não é armadilha que você sabe que você vai cair exatamente eu acho assim que tem uma coisa muito pesada que a gente aprende desde criança que é a coisa do ser bonzinho do ser tolerante ser não sei o que eu acho que a gente tem que se conhecer e ver o que que a gente dá conta isso porque por exemplo ah não eu não posso ser ciumenta ou eu não posso ser raivosa não eu sou eu sou e até que limite eu dou conta se tem um limite que não passou daqui eu não dou conta então eu me retiro eu me afasto dessa situação dessa pessoa porque eu não dou conta ainda vai chegar uma hora que eu vou dar e não importa quem que seja a pessoa às vezes essa pessoa é seu pai às vezes sua mãe às vezes é um filho às vezes é o marido sim é um criptonista do super bem que tira nossos poderes especiais então até que ponto se respeite eu dou conta até aqui porque eu estou aprendendo não é porque eu percebi que eu sou egoísta raivosa ciumenta e sei lá o que mais que acessei então já estou na luz não você só começou o buraco é mais embaixo é muito mais profundo que isso e tem relações que nessa relação eu posso me afastar e posso escolher quando e até onde daí tem relações que são mais próximas que daí entra de novo voltando o que a gente começou a falar de ter coragem de se abrir para a pessoa de voltando quando você faz isso eu sinto isso quando você tá, tá, tá então assim toda vez que a gente está conversando e você vem com verdades absolutas e grita em mim eu me tiro totalmente do eixo eu me sinto violentado então o que eu vou fazer eu primeiro preciso pedir para você não fazer mais isso se você não der conta de fazer isso eu vou me afastar então eu não vou entrar mais você arma armadilhas para mim eu não vou cair mais eu não precisei ter essa conversa eu não precisei ter essa conversa porque eu não faz sentido mas numa relação próxima íntima que você precisa é uma conversa que pode ser muito saudável ele fala putz mas não imagina tá bom eu vou ficar atento e daí você pode ah uma coisa que é interessante é difícil tudo isso é difícil para cacete na verdade tudo isso que a gente está falando na teoria é lindo vai fazer é difícil para caramba mas também são sinais sabe você combina mas eu faço isso tão automático tá bom então eu vou dar um sinal para você se isso voltar a acontecer tipo eu vou levantar a mão para não ter que abrir uma DR toda vez de novo tipo se eu faço automático tá bom então eu vou sinalizar quando o seu tom de voz começar a crescer se a pessoa quiser então você faz ajuda espelhão põe espelho na frente a pessoa fala ai todo mundo daqui que eu já pensei assim eu já ia perguntar qual que era o sinal mesmo? qual era o sinal? eu tipo assim por que você está levantando a mão? por que você está levantando a mão? abaixa essa mão o que você quer falar? o Chico filmando volta e meia ele faz uns sinais para mim eu fico fazendo uma caquice e ela não entende nada ai eu decidi ir embora porque eu não sei o que ele quer dizer que vai me deixando nervosa e não era para ir embora era para ficar para pegar um banco para pegar um banco para botar na máquina não sei o que mas eu vou ficando tão confusa sai e vai embora vai embora esse truque não vai funcionar com nós tem um ponto do que o Tom falou que eu faço daí eu estou usando com uma outra pessoa o contrário do que o Tom está falando isso é legal porque a gente está experimentando coisas parecidas que tem uma pessoa que ela me irrita mesmo mas assim nomeado ela me irrita mas me irrita de um nível que isso pega nas vísceras não sabe quando uma pessoa pega a gente porque ela pega aqui é visceral já ouvi dizer isso é visceral e aí no visceral vem a raiva vem isso quando eu não era iluminado e você vai vendo e você vai vendo jogos você vai vendo tudo e aí aquilo vai pegando e aí eu tenho usado ela como treinamento na minha vida porque a minha vontade eu já ensaiei palavras agressivas já ensaiei áudios já tomou muito do meu tempo antes de dormir nas brigas imaginárias nas brigas imaginárias várias e aí eu falei cara esse é um baita treinamento eu falei porque e ainda eu estou numa postura que eu posso expulsar de alguns grupos que eu estou porque eu coordeno e eu poderia usar esse poder ao meu favor eu falei que favor é esse de falta de crescimento que vai ser a oportunidade de uma professora dessa na minha vida e a vida é muito sábia então eu vejo assim se a gente se livra agora da aula daqui a pouco ela repete eu falei deixa eu pegar essa professora que está na minha mão que eu não quero outra depois e esse lugar de por exemplo eu estar com essa pessoa e não me sentir mais afetada é onde eu estou me trabalhando eu treino para estar com ela agora eu quero estar com ela porque ela é meu treinamento eu falei ela me afeta ela me irrita sou eu aí eu falei onde está me pegando e aí cada vez que eu reencontro ou tenho oportunidades o meu maior meu maior meu maior exercício é procurar já não me afetar mais sabe é ir saindo desse lugar assim e tem tem sido assim tem dia bom e dia ruim porque isso assim eu acho que quando a gente vai escutando aqueles não porque eu falo da iluminação mas esquece que tem som eu falo e tem chão esse aí vai tombar já já vai cair o melhor o melhor dessas histórias é quando você a pessoa está te irritando você está na raiva aí o abençoado fala assim olha a sua sombra o que tem nela está em você o abençoado sou eu você já está você já está puta com a pessoa e aí ele fala está em você se você está se incomodando é porque você é igual eu falei oh meu Deus esse negócio de aprendizado como professor eu lembrei uma vez eu fui num retiro de meditação e eu sou péssimo para mim eu estou lá eu sou mirim mas eu estava lá tentando aquela coisa alguns momentos de meditação e era um domingo e daí tinha uma gente levou crianças e as crianças ficavam correndo e gritando como é que eu vou meditar com as crianças e eu só ficava puto que inferno que inferno esses pais que tem que trazer criança para domingo e naquela daí parece que o o o o instrutor lá que era um zen budista parece que ele veio tipo assim pegou a minha ele falou então inclusive vamos usar porque na verdade essas crianças esse barulho é um presente porque na verdade assim meditar no meio da natureza e nananana tudo sob controle é fácil e a vida não é essa a vida é cheia de interferências e tudo mais então usem isso como aprendizado tipo como é que mesmo com todas as interferências eu consigo me desligar eu não consegui né mas mas teve deixar claro que eu tentei a aula por isso você vem morar que medo também tem os cachorros que gostam e eu acho que isso quando a gente começou esses vídeos lá atrás a gente falava dessa vida nas montanhas as expectativas que o pessoal tinha que é isso eu vou para a roça para ter paz escutando eu vou ter uma vida com mais paz assim mas é aquilo é que nem férias se você não está em paz dentro qualquer lugar que você vai você vai levar a sua guerra sempre e ainda mais a surpresa de um lugar como esse é que ela intensifica a guerra interior isso é que acontece a rua de fora de diminuir a média total muito a surpresinha que as pessoas não entendem de um lugar desses às vezes é isso ela vai te botar nesse espelho e falar onde está o conflito onde está a bagunça e aí você fala nossa eu não posso ficar tão sozinho aqui porque não estou me sentindo muito bem na natureza sim tudo aquilo que você não está trabalhando está só assim voltou o espelho agora e agora você está vendo lá fora está em paz a gente está olhando está em paz mas como está aqui dentro não porque fulano não me cumprimentou eu preciso ver isso porque ciclano falou tal coisa na reunião achei estranho vai me passar a perna porque Beltrano e quando a gente vê porque lá no grupo da família aquele áudio suspeito então a gente está sempre dentro assim sabe com guerras e conflitos e argumentos e lutas de poder muitas vezes porque o que a gente quer qual o poder que a gente quer colocar no mundo às vezes eu quero botar a minha opinião e ela se aceita sério que você precisa disso a paz assim estava lendo um filósofo chamado Siriham ele fala a paz começa com esse primeiro lugar o que você está querendo fora o que você está buscando porque se você está buscando aprovação está buscando aceitação realmente você vai viver uma guerra constante porque sempre vai estar alguém e às vezes nem é contigo mas você pegou aquilo e daí você junta olha o pessoal está pensando nisso então aquele outro dia aí o cérebro já vem com toda a imaginação para construir o cenário você está preparando uma guerra contra a pessoa eu tenho que ficar ligado que tal coisa está acontecendo tal coisa quanto mais a gente tenta controlar mais guerra a gente prepara então a gente não deixa essa expressão de paz nascer dentro isso tudo é narrativa são as histórias que a gente tudo é as histórias que a gente conta você falou sobre isso você está falando sobre isso agora também tipo quando acontece uma briga daí você tem toda uma narrativa para justificar que você está certo porque foi isso porque foi isso porque ele falou daquele jeito porque ele estava não sei o que porque ele colocou aquela camisa aquele dia então você vai usar todos os elementos possíveis para confirmar que você está certo tipo viu como está certo você está enxergando do seu ângulo você constrói 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 e a outra pessoa também tem uma outra narrativa e depois com o tempo quando você consegue distanciar você vem com uma outra narrativa daí aquela não faz mais sentido nenhum então a gente é mestre isso eu sou pé muito bom encontrar construir narrativas e que fazem elas param em pé sustentam que você está certo e depois não então porque a narrativa muda então a gente não pode ficar muito apegado nisso eu acho que o primeiro lugar do conflito é que os dois lados tem as suas questões ninguém está certo totalmente senão não existiria conflito e esse argumento de eu também estou errado não é assim eu estou certo não aonde eu estou errado aonde eu estou errado no meu argumento porque aí é onde a gente começa a baixar a arma que é aquele negócio assim se a gente está com a arma imposto em primeiro lugar no coração se tem uma espada se ela não ferir para fora ela vai ferir para dentro então se ele está aqui se existe essa espada é porque assim de alguma forma eu vou arrumar na narrativa uma forma de eu afirmar que eu estou certo mas e se eu estiver errado também qual é o meu ponto errado para esse conflito estar existindo aonde eu estou errado também é assim que eu tenho me desconstruído no sentido de brigar menos aonde eu também estou errada se está tendo conflito eu também estou errada talista eu estou me lembrando desses grupos de whatsapp de família e aqueles quando você bota um post no facebook por exemplo e aí começam os comentários então eu quero saber como vocês lidam com isso eu tenho o meu jeito eu já nem comento quanto é o conflito teu Chico eu fiquei com vontade de te ouvir como é que você resolve os teus conflitos porque você veja uma pessoa eu vou ter que falar isso a gente está se expondo eu não vi nenhum conflito ou o Chico não tem conflitos por que não por exemplo no momento que eu falo que eu expressei minha admiração por ela é porque já resolvi um conflito você entendeu está implícito que antes houve um conflito mas como é que você liga para bom entendedor para bom entendedor eu vou ser uma má-entendedora explica um conflito que foi difícil para você que te pegou na visita será que a gente está contando os conflitos que nos pegam mesmo assim você já teve um desses claro eu acho que todo mundo teve como é que você lidou com o teu então eu lidei dando cabeçada primeiro eu acho que um grande conflito que houve na minha vida foi quando eu pensei que eu podia ser o mestre de uma pessoa que estava em apuros na vida uma pessoa que estava usando drogas uma pessoa que estava perdida era consumidor de coisas muito destrutivas e eu me coloquei eu me avancei ninguém pediu para eu cuidar daquela pessoa o Salvador é o Salvador isso e aí chegou um momento que lógico ele não pediu então o que aconteceu chegou uma hora que ele se sentiu invadido isso aí eu estou fazendo a observação de agora porque no momento eu estava achando que eu tinha todos os meios e ferramentas para essa pessoa poder se reerguer na vida e lógico ela veio com muita violência para cima de mim e essa violência foi assim a ponto de ter um facão assim correndo atrás de mim no meio do mato é então assim o que eu vou fazer nessa hora né e assim a coisa entendeu para ir aconteceu isso mas assim lógico eu já estava percebendo que existia uma coisa ruim ali né então o que eu fiz com esse conflito eu percebi que eu tinha que cair fora dessa relação porque eu fui capaz de resolver porque quando eu percebi o que é uma pessoa que está decidida a ficar dentro do buraco lá eu percebi que isso é coisa que alguém pode querer chamar de diabo querer chamar de sei lá a sombra e tal e eu não soube lidar com isso então eu tive que me retirar para fui para outro país para poder me sentir seguro para poder elaborar essa coisa e depois de anos agora nesse momento eu consigo falar para você com essa tranquilidade mas foi uma coisa que eu tive que escolher eu pensei assim eu quero essa coisa terrível para a minha vida porque eu ia ter que tomar uma atitude drástica se eu ficasse a bi e eu me vi pensando coisas que são terríveis de fazer contra aquela pessoa mas o que eu tinha que fazer era a favor de mim e me retirei e depois elaborei e agora consigo falar isso para você com tranquilidade vejo que não quero mais fazer essa invasão dentro da vida de outras pessoas isso é uma que fique bem lembrado para todo mundo se alguém não te pedir ajuda não vá porque senão é o seu ego que está querendo fazer alguma coisa é a projeção do seu ser salvador querendo atuar em cima da realidade eu acho que o ponto é entender a compaixão é entender que tem um sofrimento e se colocar à disposição e ouvir a pessoa estou vendo que você está em sofrimento estou vendo que você está com esse desafio e tudo mais eu estou aqui eu posso te ajudar como eu posso te ajudar olha eu sou bom para fazer isso porque as vezes também a pessoa está em um tormento tão forte emocional que ela não sabe nem pedir ajuda mas é importante que ela saiba que você está lá olha eu estou aqui eu posso te ajudar como oferta tem isso assim a oferta é difícil mas é como para mim ajuda é sempre oferta sim eu estou te oferecendo isso você quer? não está tudo certo não é sobre você sobre a pessoa dar conta daquilo naquele momento eu posso te ouvir eu posso conversar eu estou aqui se você quiser me ligar e a gente conversar eu posso te dar uma ajuda com isso eu não posso te dar uma ajuda com isso também saber os limites isso eu não posso eu acho que isso é muito sábio a coisa do o que eu posso fazer o que eu posso e o que eu não posso eu estava até ouvindo um psicólogo falando que as vezes a pessoa está muito magoada aconteceu alguma coisa e você em vez de se colocar nessa posição o que eu posso fazer por você como você está se sentindo a gente tem uma tendência de fazer assim deixa isso para lá você é tão maravilhoso olha que maravilha que você é deixa isso para lá você é muito maior que isso e isso é muito ruim isso é muito isso afasta você não valida a dor do outro exatamente você não valida por exemplo que é o meu campo fala sobre luto o enlutado o que ele mais precisa é que a dor dele seja reconhecida sim não minimize qualquer ser eu penso não minimize reconheça aquilo uma criança pequenininha sabe tem dois três aninhos não importa como você está se sentindo você quer conversar sobre isso eu posso fazer alguma coisa para você eu estou aqui para te ouvir pode falar e ouvir porque às vezes a criança está muito com muita raiva então não colocar valor naquilo seus valores porque ouvir o outro é ouvir o outro não é colocar os seus valores ah mas isso é feio ah mas sentir isso é errado ah papai do céu não gosta não colocar os seus valores se colocar mostrar que você não está julgando você sabe quando acho que a coisa que mais transformou minha vida foi atender com essa ferramenta do ontológico porque de verdade me ensinou a escutar como filósofa a gente sempre está filosofando literalmente então pega as ideias gosta de falar gosta de mas a força do escutar de verdade o outro o outro sentir que você não está julgando depois que a pessoa contou eu não vou dar um veredito às vezes a melhor escuta é aquela que você não volta com nada você não fala nada você não fala nada porque a pessoa e ela sentiu que da tua parte você não julgou ela você não está show isso está certo está errado daqui a pouco você vai crescer e vai entender ou dê uma frase positiva não eu não volto às vezes tem coisa que eu não volto com nada e porque eu não acho justo mesmo assim voltar com nada assim eu não tenho que dar nenhum feedback para ela do que ela está falando eu perguntei o que você quer fazer com isso e quando eu falo o que você quer eu peguei o que ela me deu e voltei para ela assim o que você quer fazer com isso aqui você mostrou isso aqui o que você quer com isso aqui você está falando uma coisa mas daqui a pouco você volta e fala outra diferente do mesmo assunto onde está a confusão aí para você mesmo assim mas eu não estou falando para ela assim você está certo ou está errado se é isso ou se é aquilo e essa força da gente não julgar o outro ser humano por isso que às vezes assim para mim me desarmar eu falo onde eu estou errando onde eu estou certa onde eu estou certa eu estou insistindo nesse ponto porque eu acho que ele é um ponto de desarme nosso onde eu estou errando eu estou julgando o outro essa coisa da gente se colocar teve situações que eu era essa pessoa e que alguém se colocou para mim de estou aqui para você como você está se sentindo e só o fato de você contar como está se sentindo e falar as ideias vão se encaixando vão se organizando e a situação se resolve sem que o outro no meu caso que eu era a pessoa que estava sofrendo e a outra estava me ouvindo o outro não precisa falar nada ele só se colocou naquela posição e naquela na aceitação da do outro que se ofereceu as coisas se resolvem se diluem baixam aquela sensação de dor de tristeza e eu já vi isso acontecer no canal de pessoas teve um caso de uma amiga assim que ela deu essa devolutiva assim nossa foi uma catarse foi um só de contar da minha vida e tudo foi uma revolução da minha vida e começou a acontecer um monte de coisas porque ela contou porque ela falou então isso é muito mágico essa essa oferta né como você está se sentindo que eu posso fazer por isso e muitas vezes algumas conversas espinhosas e tudo mais é uma jornada não é uma vez sentar e uma conversa ela vai resolver ela tem um arco ela tem um tempo para acontecer então você vai lá e tem a primeira conversa então se a pessoa entende primeiro o que eu sinto o que eu preciso o meu pedido e daquilo que eu falei que a pessoa a pessoa vai precisar um tempo para acomodar aquilo que ela ouviu então depois daquela conversa essas duas pessoas por exemplo já não estão mais no mesmo lugar antes dessa conversa então elas já estão no outro patamar então eles precisam daí um tempo para cozinhar isso para ter uma evolução de uma conversa daí viver um pouco os acordos e ter a conversa e se preparando porque assim eu vou preparo vou para dança para o salão volto me preparo e volto para o salão para dançar não sei o que é vai a combinação de coisas o ano passado eu fiz um projeto com a Cris essa minha amiga Cristial falou a gente criou um projeto que chamava conversas que curam a gente convidou algumas pessoas e daí no final a gente teve um grupo que eram três casais os três homens eles eram cuidadores porque as três esposas elas tinham câncer metastático câncer sem cura então acabou acontecer o grupo a gente formou o grupo e acabou formando desta forma não foi intencional mas foi isso então os três homens familiares que eram cuidadores e as três mulheres vivendo o câncer há bastante tempo mas ativas e com todos os desafios da doença e da possibilidade da morte porque elas vivem uma doença que não tem cura de tratamentos que são super desafiadores então tinha muitos elefantes que eu falo elefante no meio da sala quando você entra no lugar e você não consegue nem passar porque tem uma conversa ali no meio que todo mundo tem medo de conversar e todo mundo fazendo de conta que não está lá foi conversando quase de lado porque está um elefantão no meio e a gente convidou para isso nós vamos ajudar vocês terem conversas sobre os elefantes que estão no meio da sala então o primeiro encontro foram com todos eles para a gente ter essa conversa inicial a proposta dessa jornada de encontros é para ajudar vocês a identificarem quais são os elefantes colocar nome neles colocar o sentimento os pedidos para que a conversa aconteça então primeiro todo mundo de acordo e daí a gente seguiu acho que quatro, cinco, seis semanas a primeira uma noite era encontro só com os homens no outro só com as mulheres que a gente ia ajudando dando ferramentas para eles se preparando por exemplo dar o nome do elefante então um dia foi isso aí sobre isso qual é a conversa que você tem que ter que você quer ter e você não tem coragem de ter sobre isso sobre essa situação então para o homem da tua mulher estar vivendo uma doença que ela pode em qualquer momento morrer ou dos desafios como casal porque também a pessoa se torna paciente ela também tinha uma coisa que trazia muito assim eu não sou mais mulher eu virei paciente só eles só me olham como uma doença como um tratamento a gente se perdeu nesse lugar de homem e mulher de então várias coisas então a gente ia trabalhando semana a semana e dava tarefa para eles então eu preparava um preparava o outro e falava dancem aí a semana volta dancem aí até que no final eles conseguiram ter as conversas que era um elefantão foi uma das coisas mais maravilhosas que eu já fiz no mundo depois eu tenho uma eu mando para vocês verem a gente apresentou eu e a Cris no Festival Infinito desse ano a conversa como é que foi o projeto foi uma coisa maravilhosa e eles conseguiram ter conversas muito desafiadoras mas como eles foram se preparando se preparando por isso que eu lembrei disso foi uma jornada até ter coragem a gente fala assim tinha uma das falas mais bonitas do Sandro ele falou de sempre ser o forte o homem tinha a questão de eu ser o forte eu não posso mostrar que eu estou com medo que você vai morrer eu não posso mostrar que eu estou cansado eu não posso e daí eles abriam um espaço que ele podia que para ela a melhor coisa foi um dia que ele desabou e chorou e falou eu estou morrendo de medo que você morra que daí eles se encontraram porque quando você fica ou forte ou não é melhor você distancia eu não consigo chegar em você porque você só é forte você não mostra quem você é que é o poder da vulnerabilidade que tem até uma palestra já antiga muita gente já viu da Brené Brown que fala o poder da vulnerabilidade é legal até colocar esse link desse TED Top ela é fantástica a fala da Lohan ontem você me fez lembrar quando ela pergunta para o marido você está com medo? ele não eu estou morrendo de medo ela fala para ele ela sabendo dessa história clique aqui clica aqui é o vídeo de ontem maravilhoso prepare os lencinhos porque eu chorei Thalita por que você perguntou para mim esse negócio do conflito? você achava que eu já tinha resolvido todos os meus conflitos? não é que às vezes assim às vezes a gente se empolga nas conversas mas eu senti de perguntar assim porque eu nunca vejo você a tua forma de perguntar para as pessoas e de falar ela é muito sem conflito você entra nos assuntos muito sutil é uma habilidade de comunicação eu falei quando o Chico dá um fervo o que acontece? pergunta para ela ela sabe muito dele pode falar fala bota o megafone mas o Chico isso eu aprendi muito com ele cada vez mais eu já tinha essa coisa na vida assim de estar sempre refletindo as ações e a gente se encontrou então a gente não fica só sozinho a gente fica trocando ideia conversando um com o outro sobre aquilo olha aconteceu de novo poxa vida não sei o que então eu lembro que há um tempo atrás o trânsito irrita muito o Chico e ele fica muito bravo e eu tenho pavor de gente brava no trânsito então se ele fica bravo eu começo a soar frio para mim é uma coisa de violência e a violência me adoece eu tive situações com violência que me fizeram ter os gatilhos então ele ficava muito irritado e aí ele faz cinco carros sabe e acelera é não compassivo isso é uma coisa que a gente conversa muito mas ele tem essa consciência e ele fala olha tu consegui ele fala fiquei feliz hoje eu consegui não reagir eu consegui ou então eu lembro de uma vez que a gente estava andando na rua e o na calçada né e a pessoa estacionada aqui e a rua está aqui mas é porque tinha entrada de uma loja e acho que a pessoa fez menção de vir né então mas não tocou nele mas fez menção de vir e em cima do carro meu coração sai de mim assim sabe mas faz tempo mas faz tempo já viu gente faz muito tempo foi nessa vida já tem sete anos uns sete anos por aí pode ser que volte em algum momento mas não voltou acho que nesse nível não porque não agora não ele tem um controle muito maior ele fala e ele uma coisa legal isso acho que é importante a gente fica feliz com as nossas evoluções assim eu acho feliz pra ele falar poxa que legal hoje eu vi que eu já estou melhor eu faço é já fui com a mão assim mas não bati né já recorri já tirei a mãozinha voltei então isso é muito importante eu vejo essa prática do crescimento é o crescimento pensado refletido você vai amadurecendo os seus passos né observando e a gente conversa sobre isso ele as coisas dele eu as minhas coisas né coisas que eu reagia muito e aí ele fala e ele me elogia nossa que maravilha quanto cresceu hein não reagiu então a gente conversa muito sobre os nossos crescimentos mas claro gente a gente é tudo igual a gente é tudo ser humano né tem essa uma coisinha maior melhor o outro tá aqui nisso mas eu tenho uma coisinha pior aqui enfim a gente é tudo igual vamos resolvendo as questões pra dar atenção um tá melhor aqui outro tá lá essa combinação agora o legal é quando a gente consegue dar mão um pro outro né compreender ah puxa eu sei vamos dar mão e vamos em frente não só o casal mas dar mão pro amigo dar mão e todo mundo a gente a gente aqui nesse trabalho a gente tá se dando as mãos né se expondo porque a gente acredita que a gente pode fazer uma contribuiçãozinha pras pessoas refletirem e melhorarem e até nisso que o Chico tinha falado lá atrás no facebook quando vem esses comentários eu acho que aqui com a gente é o lugar onde eu mais me exponho na vida assim fora na comunidade em si presencialmente no youtube tá linda cada vez mais tá linda cada vez cada vez você tá mais mais assim e aqui na comunidade e aí as vezes as pessoas falam assim se gosta de se expor odeio odeio me expor pra mim me expor é um exercício mesmo tanto que assim meu maior contra-ritmo é ficar em casa sozinha porque aí você não tá afetando ninguém não sendo afetado eu adoro ficar em casa fumando um vinho minha zona de conforto assim é essa é uma zona de paz é uma zona de paz mas tem uma frase assim que me veio muito hoje de a gente falar dela também é essa eu não me lembro qual desses sábios trouxe que é isso que é a paz se prepara pra guerra né e essa sempre me pegou né porque eu falei como assim se você quer paz você tem que se preparar pra guerra né essa guerra interior que é isso que a gente tá falando puxa eu tô reconhecendo meus pontos de conflito eu tô reconhecendo as armas que eu coloco no mundo né como é que eu lido comigo né como é que eu vou tirando isso também né e pra mim cada dia que passa fica mais claro isso assim quanto pra gente encontrar essa paz no mundo se a gente não aprender a desarmar dentro não aprender a atirar dentro esse vulnerabilidade da Brené Brown que ela eu comprei todos os livros dela vou ser sincero assim é a que eu mais estudo porque ela ela tem um lugar muito interessante que ela fala assim ela primeira vez aquele coragem de ser quem somos né então o livro dela assim então saindo todo mundo se expressando abrindo o coração nas empresas abrindo o coração no relacionamento e o que aconteceu levou bastante pancada porque a vulnerabilidade a gente mostrar esse ser que a gente é integralmente ele é muito sensível mesmo é um animal assim selvagem que você não pega ele gritando na floresta né você tem que chegar devagar e às vezes se a gente põe quem a gente é no lugar errado a gente machuca esse lugar mais sensível nosso né e aí ela fez um outro falando justamente sobre isso assim tem você não precisa expor vulnerabilidade não é se expor tudo é isso que você falou ele expôs a palavra medo você não precisa expor tudo que você está sentindo tudo que você é para todo mundo mas é a habilidade de a gente aprender a se conectar com o outro através de sentimentos que é o que fala a comunicação não violenta né qual é o meu sentimento o que eu estou sentindo de verdade não é só emoção emoção é muito passageira emoção a gente em um momento está assim no outro a gente está assado mas o sentimento que é aquilo que faz a gente reatar a amizade reatar as relações ele está lá dentro sendo cultivado sempre qual a nossa habilidade de mostrar o sentimento assim puxa eu estou eu estou brava com você mas eu te amo assim né naquele lugar e às vezes quando o Chico colocava ali no Facebook eu não gosto muito não porque eu acho que as pessoas muitas vezes não tem responsabilidade sobre o que estão falando é só um julgamento detona uma pessoa detona um canal detona um é uma fogueira hoje o Facebook virou uma grande fogueira né e dependendo do que você fala do momento todo mundo é queimado assim né e tanto o Facebook como o WhatsApp sendo bem sincero o WhatsApp então é uma coisa explosiva que se você escrevesse uma carta a gente não teria às vezes tantos conflitos de família de amizades porque você não pensou você simplesmente foi lá e pum botou e soltou e ai eu estou brava e botei lá se eu escrevesse uma carta até chegar vocês viram que agora o Instagram que o Instagram se você vai escrever alguma coisa violenta ele trava ele fala você tem certeza que você vai escrever isso? não é porque você não faz isso eu já fiz eu já fiz não é isso? não eu fiz algumas coisas políticas do que a gente está vivendo me pega num lugar que daí eu e eu escrevi tipo um xingamento alguma coisa assim ele te pergunta você tem certeza se você quer falar isso? não é dessa forma mas tem ele não publica ah não publica? não ele para você pode publicar mas ele fala ele dá um alerta ele faz tipo refletir você já desistiu? já já algumas vezes como é importante a gente parar antes de fazer mas ele faz isso isso pode ser uma violação ele está falando tem risco disso que você está fazendo você pode estar porque tem isso não é um terreno que você pode falar uma fogueira coletiva então daí vai e fala não preciso usar essa palavra é violento isso como é que eu falo isso de uma outra forma? e às vezes assim preciso falar é é só opinião fica com você a gente já a gente no canal milhões de vezes se eu apareço eu sou detonada assim por algumas pessoas eu achei muito engraçado mas eu acho que é um exercício eu aprendi muito com isso e me fortaleci muito sabe não me atinge como me atingiu alguns anos atrás tranquilo mas uma pessoa um cara colocou assim é um homem né colocou assim é um vídeo legal não sei o que mas a Adriana é muito chata e antipática me perdoe mas a Adriana é muito já começa a pedir perdão que a gente faz me perdoe Adriana muito chata antipática eu só coloquei assim eu perdoo até fazer com o Chico então esse tipo de resposta eu acho legal mas aí olha aí a pessoa fala assim e a pessoa voltou depois uns dias escreveu lá é isso é uma crítica construtiva procure melhorar não sei o que se esforça eu sei que é difícil mas você pode conseguir aí eu coloquei pra ele olha a sua opinião é só a sua opinião pra mim ela não fala de quem eu sou mas eu aprendi na vida tenho aprendido a aceitar os outros como eles são né as pessoas com as suas diferenças e tudo e aí me despedi dele mas eu fico pensando assim uma pessoa que começa uma frase me desculpe mas se você começa uma frase com me desculpe repense a frase antes de falar exatamente não fale porque pra que fazer uma coisa que você vai ter que se desculpar você tá pedindo desculpa pensa direitinho já sabe que já mexeu não é melhor nem fazer é porque é muito comum ah me desculpe mas fulano não sei o que isso gente não é jamais uma crítica construtiva e acho que também será que não tem um lugar assim que a gente faz isso quando é uma crítica assim de uma outra pessoa é uma coisa de falar assim de tentar se proteger é uma baita insegurança de falar assim ó como eu sou perfeito ó como eu sou perfeito eu preciso de mostrar que você é péssimo que você achar em você porque é pra mostrar o quanto que eu sou perfeito a primeira vez que eu vi um negócio da crítica que me chamou a atenção que era isso assim quando você aponta um dedo pro outro os outros estão todos apontados pra ti né então você tá apontando aqui mas olha olha pra cá né e esse não é isso que a Adri falou me desculpe gente normalmente vem uma bomba de alguém né me desculpe vou jogar assim fogo no parquinho essa história de grupo de whatsapp eu mandei no dia que a gente foi fazer o cortejo lá do baracatu tá eu tirei uma foto da gente e mandei num grupo de amigos que é um grupo de amigos e daí um deles falou assim ó é só a minha opinião mas eu acho que baracatu é o saco é o o o o primo de quarto grau do não sei o que do samba deu uma e eu tava lá porque a gente gosta muito de música feliz compartilhando com eles um momento legal do meu domingo amigos olha que legal que é o meu domingo tu mandei e ele veio com isso daí eu só falei assim oi cara eu tô olhando aqui no histórico eu não tô achando onde que eu perguntei o que você acha disso também eu já não foi não foi violenta mas eu falei eu falei eu falei eu tô olhando aqui no histórico eu não vi onde que eu perguntei qual a tua opinião daí ele falou já não mas daí ele falou não desculpa desculpa se você se magoou não é sobre se magoar é que assim a gente tem que tomar assim o que que você acrescenta tudo bem que é a sua opinião o que você acrescenta fala isso eu estou aqui dividindo uma coisa que é legal para vocês que são meus amigos o que me importa de você falar o que você acha cara fala que legal aproveita que legal que você tá feliz é isso então assim eu falei se vai somar fale não vai somar não fale porque que precisa tanto da sua opinião e daí depois mas foi bom eu dei a porrada daí conversou e depois a gente conversou e se resolveu mas eu não deixei passar e acho que também tem isso acho que hoje em dia tem isso também da gente saber colocar os limites não aceitasse só porque ali tudo bem critica eu coloquei não é florzinha é isso eu não vi eu não pedi não sei de onde que veio você precisa ter tempo e saco pra isso tem uma que eu falo se eu falar alguma coisa vai dar um monte e aí eu ganho de ler todos e gente é também mas ali foi conteve e depois entrou uma pessoa e daí daí virou uma brincadeira e fechou naquilo mas é isso vai somar ainda mais hoje voltando a gente tá vivendo tá todo mundo muito cansado exausto com tudo que a gente tá vivendo tá todo mundo chocado se eu não vou somar não faz nada não fala gente mas eu preciso falar me desculpa gente mas tem tempo e o Tom tem um compromisso então vocês digam tudo rápido o que vocês tem que dizer e eu queria encerrar com uma letra de uma música que também tá dentro desse livro do Marshall com o Zimbau depois a gente vai botar o link pra vocês lerem eu acho que assim isso que o Tom trouxe pra fechar você me trouxe um negócio assim que também assim é a capacidade do ser humano de fazer escolha que é isso a gente pode escolher como a gente vai reagir e é importante a gente escolher como a gente age e reage o tempo inteiro o fogo o fogo nos une numa fogueira que a gente falou no início vamos fazer uma fogueira a gente se une aquece o alimento graças a Deus existe o fogo mas a gente usa o fogo pra destruir também então pra que a gente tá usando esse fogo às vezes o fogo das nossas palavras ela aquece ou ela destrói qual a nossa intenção por trás do que a gente provoca se falou um conflito esse conflito foi bom porque ajudou a trabalhar o lugar mas a gente também tem que escolher as batalhas e na mitologia Atena ela entra nas batalhas existe o Mate que é o deus da guerra e existe a Atena que é a deusa da sabedoria e ela entra nas guerras trazendo as armas pros heróis lutarem mas quais são as nossas armas a gente saber escolher muita guerra não existiu na história porque existiu a narrativa o diálogo o discurso Cicero traz toda uma história de discurso então a gente aprendeu a usar nossas palavras como armas mas que tipo de arma é essa que tipo de a gente vai usar pra unir ou a gente vai usar pra destruir como é que a gente usa as nossas palavras porque no fundo foi o que a gente trouxe hoje como é que a gente usa nossos sentimentos a gente pode falar tô sentindo violência mas como a gente fala disso a gente já fala lutando ou a gente fala usando outras palavras então buscar essa sabedoria interna de expressão e de escolha eu acho que pra mim é mais importante a gente lembrar que a gente pode escolher escolher como reage uma notícia escolher se vai se posicionar ou não escolher se precisa comentar ou não escolher a nossa forma de agir e se a gente vai ser das pessoas que vai unir ou vai destruir eu acho que escolher nossos combates a sabedoria da vida quais combates a Thalita escolhe eu escolho meus combates tem combate que eu não tem guerra que eu não decido me apropriar e lutar aquilo que o Chico contava do exemplo dele é que guerra eu quero pra mim a sabedoria pra mim tá em escolher nossas lutas eu escolho as minhas lutas conscientemente todo dia graças a Deus tem mais essa aqui aí eu falo essa aqui eu vou abrir mão essa aqui eu tô pronta pra lutar pra ter a minha paz em momentos de paz lutar as lutas de forma justa e complementando isso eu acho que primeiro não é fácil o que a gente tá falando aqui não é fácil ter esse tipo de conversa não é fácil praticar isso não é precisa querer então assim por isso que eu me lembrei de ter que escolher as guerras e tudo mais e também tem que escolher a forma então tem que ter uma intenção a minha intenção é chegar resolver isso e não impor uma verdade então assim pra conseguir ter esse tipo de conversa tem que ter uma intenção de solução e não de impor verdade mas é desafiador é super desafiador é eu acho assim que no caminho a gente vai virando caminhador então não é porque a gente se propõe não realmente eu percebo que eu sou desse jeito que eu tenho essas coisas pra trabalhar quando não der certo ok você é um ser humano se perdoe e tenta de novo e continue no caminho sendo o caminhador do seu caminho e é o trabalho da paz interior do dia a dia é todo dia se observar tem uma uma coisa científica Xavier é alguma coisa do Espiritismo que fala quando você não tiver o que falar ou não souber o que falar enche a boca de água e fica com essa água um tempo e fica um tempo muitas vezes você vai acabar engolindo e não vai falar nada então antes de ter uma atitude que possa às vezes magoar o outro aquela coisa das peneiras né que vai magoar o outro o que você vai ganhar com isso ah eu vou ganhar que eu vou ficar uma vingancinha opa olha pra isso antes de fazer essa coisa então sempre que for ter uma atitude assim que não vai resultar em nada de bom enche a boca de água pega alguma coisa para as mãos fazerem né reflita ali e não vai digitar algo que pode destruir às vezes uma pessoa né lembrar que a gente tem com a boca e duas orelhas isso e que nem todo mundo tem estrutura às vezes para ouvir uma palavra cortante às vezes uma palavra que para você não é nada pode ser o final da linha daquela pessoa exatamente podemos encerrar gente pode ver é a musiquinha não mas eu mudei já já mudei tudo vai cantar não capaz não gente eu quero agradecer vocês que assistiram a vocês três que estão aqui comigo né o presente dessa nossa conversa que eu espero que vá para todas essas pessoas que estão assistindo e que elas gostem se gostaram muito nós vamos botar uma playlist ali de outras conversas que nós tivemos e quero dizer também que nós estamos na Vila Infinito que tem um slogan que eu nunca lembro qual é Tom fala para quando o corpo precisa de um pouco mais de alma para quando o corpo precisa de um pouco mais de alma nós vamos deixar ali também o Instagram do Tom é isso? isso Instagram porque o Tom tem muito para compartilhar nesses espaços virtuais que ele mantém e aí eu quero mudar eu não vou fazer mais a letra da música eu acho que pelo que a gente conversou eu vou colocar a introdução desse livro do Marshall Rosenbaum que é a primeira frase acho que é Rosenberg não é? não sei pode ser acho que é Rosenberg é Rosenberg obrigado Tom Tom você faz intervenções ótimas é Rosenberg acredito que é da nossa natureza gostar de dar e receber de forma compassiva assim durante a maior parte da vida tenho me preocupado com duas questões o que acontece que nos desliga de nossa natureza compassiva levando-nos a comportarmos de maneira violenta e baseada na exploração das outras pessoas e inversamente o que permite que algumas pessoas permaneçam ligadas a sua natureza compassiva mesmo nas circunstâncias mais penosas isso aí eu deixo a questão para vocês que estão nos assistindo muito obrigado muito bom boa conversa maravilha agora não te liga não te liga não te liga porra que verba porque você falou vai subindo a legenda os bastidores falei pra você não falar aquilo destrói toda aquela coisa essa é boa assim né os bastidores é isso vai embora pra próxima vez aí joga no grupo você sabe aquilo que a pessoa não conflitou na hora ela vai embora pra cozinhar mais o problema porque daí se usa o tempo contra né aí vai e chega o pessoal no grupo na próxima vez pessoal vamos botar um tempo pra cada um falar não me sentia ouvida porque de novo você esse dos grupos assim a pessoa ninguém falou nada assim aí chega lá como você está mais protegido você não está olho no olho aí você vai no olho talvez isso seja até um tema né que coragem é essa que a gente tem atrás das telas né nossa que bicho é esse que está armadinho ali né e aí você fala então vem cá senta aqui vamos sentar no sofá nossa eu já falei isso pra uma pessoa que está super me atendendo eu falei poxa vida eu queria te convidar pra vir aqui em casa pra você me conhecer né tchau tchau tchau